E aí galera, beleza? Aqui é o Walter da distribuidora Planalto, sim ele mesmo, estamos aqui mais um dia no País da Putaria e blá blá blá. E é o seguinte, hoje é quarta-feira e rapaz, hoje o dia foi bom viu, graças a Deus, dia muito movimentado, não esperava porque geralmente na quarta aqui não é bom, né? Não é tão bom assim, terça, quarta e quinta, sexta a segunda já é bom, sexta, sábado, domingo e segunda é bom, mas terça, quarta e quinta, meio devagar e hoje foi muito bom, acho que é por conta do jogo também e tal, né? Eu vendi muita, vendi muita caixa de cerveja acompanhado de tira gosto, cara, velho, hoje eu vendi muito, muito palmito, parece que eu tinha muito, né? Vendi dois palmitinhos desse aqui, eu cobro 18 reais, vendi palmito, vendi mortadela, vendi três salaminhos, eu vendo a 18 reais esse salaminho aqui, saca? Cara, eu vendi muita coisa, vendi uma calabresa, vendi azeitona, então amanhã eu vou repor, vou comprar alguns pra repor, vocês percebem que eu não compro de muito, eu compro poucos, né? Porque não tem tanta saída, mas tem, entendeu? Então à medida que for saindo eu vou repor, né? Amanhã eu vou repor, né? Então assim, além das pessoas virem comprar, vieram muitas pessoas beberem aqui na porta e é normal, tá pessoal? Distribuidor de bebidas é normal. Eu sei que tem uns que, ah, é pegar pra levar, beleza, beleza, mas é normal que as pessoas venham pra beber, inclusive tem até duas latinhas aqui, ó, o cara apareceu aqui, tomou duas latinhas aqui, né? Ficou aqui em pé, bebeu duas latinhas e foi embora. É o que mais acontece, principalmente em distribuidora de bairro, tá? Isso é a coisa mais normal do mundo. Então hoje foi muito bom, por isso que eu falo pra vocês, ó, vai abrir sua distribuidora, tá no começo, cara, agregue valor, coloca, cara, coloca, velho, coloca, coloca mortadela, coloca calabresa, coloca esses produtinhos, palmito é caro, né, velho? Você não precisa pôr um palmito, mas azeitona é algo barato, calabresa é barato, porque a pessoa quando vai vir comprar a bebida, velho, ele quer um tiragosto, igual hoje tem jogo, o cara quer um tiragosto, o cara olhou aqui, o salamim foi, pegou, pegou palmito e tal. Então assim, é uma venda que, cara, ajuda, velho, a alavancar os lucros, entendeu? Eu sugiro que vocês façam isso, tá? E outra sugestão, é uma dica, tá? Você pega essa dica aí. Seguinte, às vezes, cara, você tá na sua distribuidora e, por exemplo, você não vende muito bem dia de quarta, certo? Quarta, terça, quarta, quinta, igual aqui, aqui às vezes não vende muito bem dia de terça, nem de quarta. O que que eu tô fazendo? O que que rola de fazer? Cara, dia de quarta você coloca uma promoção, velho, entendeu? Coloca uma promoção, tipo, peraí, pois é, deixa eu dar uma pausa aqui. Então é o seguinte, dia de quarta faz promoção de jogo, por exemplo. Porque assim, vamos lá, vamos começar do começo. Quando a gente tá, quando a gente é pequeno e tá com a distribuidora pequena, o comércio pequeno, a gente tem que meter a cara no marketing, tá? Você tem que estar nas redes sociais. Eu vejo que muita gente tem resistência quanto a isso, né? Falar, ah, pra que que eu quero Instagram, sei o que. Comercial, você tem que ter a sua rede social comercial. A sua empresa tem que estar lá. As pessoas têm que ver que você existe, entendeu? Então você consegue fazer muita venda através das redes sociais. Coloca nos stories, coloca nos status do WhatsApp, entendeu? É tudo relacionamento. Quando a pessoa chega aqui pra comprar de você, velho, chega na pessoa e fala, além do bom atendimento que você vai ter que ter, você fala, cara, você tem um WhatsApp? Me passa o WhatsApp. Às vezes eu passo ofertas, né? Geralmente eu faço uma promoção uma vez na semana, aí eu te passo pelo Zap. Cara, pede, velho. Custa nada. Pega o Zap da pessoa, pega as redes sociais da pessoa, velho, entendeu? Aí o que você faz? Quarta-feira tem jogo, não tem? Você faz, ó, quarta-feira tem promoção de cerveja, cara, pra você pegar e levar. Se for pra consumir na porta, é um preço. Pra você levar, a gente dá um descontinho. Isso eu tô falando pras pessoas que estão começando agora, viu? Que às vezes não vendem muito bem na quarta. Você faz essa jogada, né? Quarta-feira devagar. Falou, ó, quarta-feira tem promoção de, sei lá, de Antártica, de Bavária, de Brama, mas é pra levar pra assistir o jogo. Aí você coloca a foto do time que vai jogar, porque toda quarta-feira tem jogo, né? Então, por exemplo, vai rolar, sei lá, Corinthians e Flamengo. Você coloca lá a foto, Corinthians e Flamengo. Promoção de jogo. Leva sua cerveja por um preço X, entendeu? E é assim, cara. A gente tem que estar nas redes sociais. Quando a gente é pequeno, quando a gente abre uma distribuidora pequena e tal, cara, a gente tem que meter a cara no marketing, entendeu? A gente tem que ser visto, tá ligado? E é isso aí, tá? Outra coisa que eu sugiro vocês terem, cara, não sei como é que é a região de vocês, cara. Vou ser sincero pra vocês. De ontem pra hoje, mano, eu saquei duas garrafas de para tudo, velho. Putz grilo, cara. Isso aqui vende demais. E é gelado, tá? Você vende gelado. Eu vendo R$3,00 a dose. Isso aqui, ó, o lucro é muito bom. Porque não é que vai dar bêbado na porta, mas as pessoas que bebem cerveja, principalmente aquelas que gostam de estar tomando duas, três latinhas, eles gostam de estar tomando doses de para tudo. Não sei porquê. Ela é meio amarga? Não sei porquê, mas vende, tá? E outra coisa, quem compra caixa de cerveja, duas caixinhas de cerveja, gosta de sempre estar levando uma garrafa dessa, tá? Então, assim, custa nada, é algo barato, né? E vende, cara. E vende, beleza? Então é isso aí, pessoal. Estou aqui mais um dia, de boa. Estava jogando até um Street Fighter aqui, mas nem deu tempo. Toda hora eu tive que parar aqui para atender. Estou jogando com Ken. Ah, deixa eu mostrar outra coisa aqui. Espera aí. Ó, se liga. Vamos entrar aqui no YouTube. Vamos ver os YouTubers aqui. Ó, seguinte. Deixa eu entrar no meu canal aqui, ó. Pessoal, eu mudei o nome do meu canal, tá? Agora é Walter Santos, beleza? Mas, assim, não mudou nada. É o mesmo conteúdo. Vou abordar todos os tipos de assuntos. Vou estar falando de distribuidora, que é o foco principal do canal. Mas eu mudei o nome, tá? Agora está o meu nome, beleza? Walter Santos. Não é mais distribuidora Planalto. Mas eu sou a distribuidora Planalto, tá ligado? Então, enfim, está aí, tá? Só vocês, a pessoa... Ah, mas cadê a distribuidora Planalto? Não está mais aqui. Está sim. É porque eu mudei, tá bom? Agora, você vê que até o YouTube não mudou todos os vídeos ainda, tá vendo? Tem alguns aqui que estão a distribuidora Planalto, mas a maioria... A maioria não, né? Alguns já estão como Walter, tá vendo? Walter, 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 Walter. Então eu mudei o nome, tá? Walter Santos. Esse é o meu canal, tá vendo aqui? Porque aqui eu quero abordar todo tipo de assunto, tá? De empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, as minhas ideias, as minhas opiniões de determinado assunto sobre distribuidora, com certeza, é o foco do canal, ainda vou falar muito sobre isso, tá bom? E é isso aí. Quem não é se inscrito, pessoal, se inscreve aí, não custa nada, né? O link eu vou deixar aí na descrição. O link eu vou deixar na descrição, claro que não. É só você clicar no inscreva-se aí, pô. Escreve, se inscreva, não custa nada, velho. Não custa nada vocês colocarem no se inscreva aí, tá bom? Eu agradeço muito quem é inscrito, tá bom? E é isso aí, tá bom? Mais um dia no país da putaria. Ó, hoje eu fiz esse vídeo aqui, quem não assistiu, assista. É engraçado. E eu acho que eu sei quem é a tal da Patrícia, hein, velho? Eu acho que eu sei. Acho que o perfil é fake, hein? Ah, será, hein? Será? Puta merda. Mas é assim mesmo, a gente tem que dar a cara a tapa mesmo, beleza? Eu dou a cara a tapa e eu falo mesmo, velho. O pessoal achou ruim. Uhul, o Walter fala, é pessimista, não sei o quê. Foda-se. Eu falo mesmo e se estiver achando ruim, dane-se, certo? Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no país da putaria. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até. Até mais. Que é o Walter da distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo. Cara, como é que vocês estão? Do país da putaria. Hehe. Tchau, 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 tchau.